Nós estamos aqui com o Donizete, ele é diretor da rede do supermercado JalServe, e ele vai nos relatar tudo o que foi essa reforma maravilhosa, e esse supermercado que agora está com aspecto do supermercado de primeiro mundo, e vai servir muito bem a nossa população aqui de Jaú e principalmente da Vila Netinho. Bom dia, Donizete. Bom dia, é um prazer muito grande, uma alegria enorme, né, de estar podendo reinaugurar essa nova loja, entregar a população aqui da Vila Netinho, Vila Alves, todo esse lado do Jardim Carolina, e ficamos aí 60 dias fechados e eu escutava o povo falar, bom, quando vai abrir? Hoje é o grande dia, trabalhamos muito assiduamente aí para poder ampliar, reformar, fizemos tudo. Trocamos o telhado ao piso, ampliamos estacionamento, dobramos a capacidade, número de caixas dobramos de 6 para 10, área de venda também ampliamos praticamente o dobro hoje, então estamos conseguindo expor aqui mais de 13 mil itens variados, variados, uma quantidade de produtos com qualidade, preços e muito mais oferecendo aos nossos clientes. Essa reforma que demandou 60 dias, também com a reinauguração do supermercado, como é a contratação de mais colaboradores, é isso? Exatamente, aqui nós empregávamos 60 funcionários nesta loja, passamos para 100, geramos 40 novos empregos, lembrando que o Jao Serve com 28 lojas, já emprega um total de 3.600 funcionários em toda a empresa, somente em Jaú estamos com 1.100 funcionários na nossa central e nas nossas lojas aqui em Jaú. O que o supermercado Jao Serve pensa a respeito da crise que supostamente o Brasil está vivendo? Nós usamos a palavra crise e cortamos o S, estamos criando, criando oportunidades, criando novos empregos, criando um espaço maior e aproveitando e inovando sempre, acreditando que o trabalho impera acima de tudo. E através do trabalho nós estamos gerando riquezas e, claro, pensando sempre em oferecer um trabalho melhor para os nossos clientes. Eu sempre gastei aqui, desde que começou a loja aqui, né? Eu estava achando falta esses dias fechados. Não vi a hora que abrisse hoje, como inaugurou, estou aqui fazendo minha compra, porque eu sou cliente já faz tempo. E que bairro a senhora mora? Eu moro aqui em Partim mesmo, na Vila São José Tadeu. Então para a senhora melhorou bastante? Muito, melhorou muito. Ficou muito bom, né? Os preços estão bons. O carrinho está cheio? O carrinho está cheio. É dois carrinhos ainda. E a senhora mora em que bairro? Eu moro no Novo Horizonte. Novo Horizonte está vindo comprar aqui no Josserbe, não? Aqui no Josserbe. Eu sempre comprei aqui no Josserbe.